Olá a todos! Estamos de volta com o nosso curso de Estatística, né? Vamos aqui fazer no Excel, que não deixa de ser também um curso de Excel, uma tabulação de dados. Ou seja, como fazer uma tabulação de dados na planilha com a função ContiCi e gerando o gráfico. Então, você está fazendo uma pesquisa, uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa de um morador no seu bairro, com algum objetivo, né? Então, nós vamos aqui elaborar o questionário e esse questionário tem como questão qual o seu sexo. Então, nós temos aqui, vamos entrevistar 10 pessoas. Vai ser a letra E. A letra E significa entrevista. Nós temos a entrevista 1, 2 até a letra E a letra E, 10, né? Entrevista. E nós perguntamos o sexo, vamos colocar masculino e feminino, perfeito? Então, de uma forma mais simples, nós poderemos fazer aqui. Para cada resposta que foi dada, a gente pega o formulário, o papel, vem aqui e marca a opção. Então, a primeira pessoa da entrevista 1 coloca um X, marca o masculino, a segunda pessoa também masculino, a terceira feminino. A quarta, masculino, a quinta, masculino, a sexta, masculino, masculino, a sétima, feminino, a noitava, masculino, a nona, masculino, e a décima, feminino, né? Então, pessoal, podemos até centralizar aqui, para ficar mais bonitinho, né? Vamos aqui, centralizar, perfeito. Mas qual a quantidade disso aqui, né? É que é até fácil contar, porque nós só temos 10 entrevistados, mas se aqui fossem 500 entrevistados, perfeito? O Excel que o seu função, você vai totalizar a linha 9, olha, a função, conte-se, que ela aponta determinada condição que a gente coloca para ele, para a linha. Vamos supor, linha é outra coisa, uma coluna, conte-se, ponto, conte-se. Aqui, abre parênteses, a gente marca o intervalo, que é dessa célula aqui, B9, até a célula K9. Fechamos parênteses. Não, vamos colocar ponto e vírgula, e dizer qual é a condição, olha. X, perfeito? X. Fechamos parênteses. Então, ficou, conte-se, B9, K9, X, entre aspas. Vamos fechar o parênteses, dá o Enter. Ele contou 6, visualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós podemos até puxar essa fórmula para baixo, para não ter que digitar de novo, meu 4. Olha aí, 6 e 4 aqui, 1, 2, 3, 4, né? Portanto, o Excel fez os cálculos de uma forma correta, perfeito? Mas, nesse caso, pessoal, por exemplo, se fosse aqui 1.000 pessoas, né? Vamos aqui fazer o seguinte, né? Nós sabemos que, por exemplo, vamos marcar, olha bem a jogada. Vamos marcar aqui a célula, essas duas células, que nascem o infinito, e ao mesmo tempo pressionamos o CTRL. Fica com o CTRL pressionado e marcamos o total aqui, olha. Lato, 6 e 4. Certo? E vamos aqui inserir gráfico de pizza, olha. Gráfico de pizza. Automaticamente, ele fez isso aqui para a gente. Ele inseriu o gráfico de pizza, né? Esse gráfico de pizza, né? Ele apresenta a faixa azul, aqui o masculino, e a faixa um pouco avermelhada, que seria feminino, né? A gente observa que a azul é maior do que a vermelhada. Portanto, mas vamos supor que eu queira saber dados esses mais concretos. Eu vou aqui, adicionar rótulo de dados. Ele já colocou 4 e 6, olha, que são os valores, olha. 4 de feminino e 6 de masculino, né? Então, a gente pode também formatar rótulo de dados, perfeito? Vamos acrescentar porcentagem, certo? Porcentagem, né? Vai ficar valor, porcentagem, perfeito? E o número, né? Vamos lá. Preenchimento com borda e estilo de borda sobre o formato nomeiro. São opções que existem aqui para a gente poder fazer a formatação. Vamos fechar. Olha, fechamos. Aqui ele colocou 4 valores, né? 4 pessoas foram entrevistadas e 6 anos são do sexo feminino, perfeito 40%. E 6 pessoas entrevistadas do sexo masculino, perfeito 60%. Mas aí, pessoal, vamos supor que eu vou aqui, né? E digo que esse primeiro estava errado. Vamos apagar. Vamos dizer que ela disse que era feminino. Porque nós digitamos errado. Botamos o X nele. Aqui. Mudou, olha. Ficou 50%. 5, 5, né? Mas vamos tomar cuidado no seguinte aspecto, olha. Se eu aqui na célula, por exemplo, em qualquer outra, eu vou aqui no X e coloco um espaço em branco depois de X, olha. Não é nem o que só X. Então, o Enter, ele já contou só 4, olha. Significa o quê? Que todos esses valores digitais aqui têm que ser iguais. Então, vamos aqui tirar o espaço em branco com o Backspace. Temos o Enter. Ele voltou a 5 e 5, né? Portanto, é bom tomar cuidado com essa observação que eu fiz aqui, porque pode dar problemas para a gente, né? Pessoal, eu repetimos. Para o momento, obrigado, né? Continue a avaliar o nosso canal. Vamos mandar suas sugestões. E grato.